Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês abriam o canal já tendo o Gmail, tá? Vamos ver aqui. Ó o Gmail, pra quem tem o Gmail, tá gente? Tipo, eu vou abrir um canal com esse daqui, ó. Caveira1995, tá vendo? Com eles. Com ele, né, no caso. Aí a gente vai lá no YouTube, né? Aí, tipo, se sua conta do YouTube tiver em qualquer outra... Se tiver em qualquer outra conta que você não queira, né? Às vezes ganhou o celular da sua mãe e sua mãe deixou na conta dela, por exemplo, né? Aí você quer colocar na sua, pra poder você abrir um canal, né? Aí você vai lá no Gmail, faz sua conta no Gmail e depois vem pro YouTube. Pronto, gente, ó. Por exemplo, tá na conta da sua mãe, né? No exemplo, na conta da sua mãe, você vem no perfilzinho dela, vai nessa setinha aqui do lado do nome, aí vai e coloca no que você abriu, que vai aparecer aqui. Aí, caveira. Pronto. Depois daqui, né, ele tá aqui, você vem aqui, aí coloca é seu canal, o nomezinho do seu canal aqui. Pronto. Aí tem pra você pôr a foto, pra escolher o celular, pra você editar o nome, caso esteja um nome esquisito que você não queira, que apareça esse nome no seu canal, e nome criar canal. Pronto, gente. Já tem o canal, já tá o canal criado. Aí agora, só você vai fazer seus vídeos e postar, tá certo? Pronto, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.